E aí gente, as minhas orelhas estão vermelhas, né? Que é isso? É o sol, ó. É aqui que eu me escondo, ó. Lá em cima é a casa. Esse aqui é o seu Cláudio, é o Matinho aqui da zona. Quer falar com o Brasil? Manda aí, maluco, Brasil. Aí, meu irmão, foi desde o pé do chão. Valeu, Pinheiro. Olha aqui, eu tô fazendo uma água, que ainda não. As águas. Aqui, essa altura do ano, tá chegando uns bocadinhos, tá vendo? Essa é uma casa. Essa é a tia, que vocês já conhecem. Tava querendo cavar mais esse lago. Agora, né? Agora, essa água só segue o próximo ano. Tá vendo tudo? Que paesagem. Esse é um punheiro. Esse é o sobreiro. Que é a árvore que dá a cortiça. Esse rapaz colhe cortiça, tira a cortiça e colhe a pinha. Agora é a época da pinha. E dá dinheiro. Mas tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Quanto dá pra ganhar por dia? 90 euros. 90 euros na colheita da pinha. Mas olha lá o tamanho da árvore que o caixa tem que subir. Não, essa é a canina. Olha, diz ele que essa é pequenina. Tá vendo? E essas pinhas, tá vendo? É a riqueza da região. E quando começa a cortiça? Para o ano. Para o ano. Só para o verão. Que é a colheita daquela árvore. Que na verdade é uma espécie de cavaco, né? É um cavaco que é tirado daquele caule. Mas o forte da cortiça, é? O forte da cortiça? É para a espada das casas, para crescer. Agora, mas antes era usado mais em rolha do vinho. É claro. Esse é o forte da cortiça, né? Portugal este ano é o quinto maior produtor de uva da Europa. Ou seja... É o primeiro da cortiça. E é o primeiro da cortiça. O vinho português é famoso pela rolha e sai daquela árvore. Não sei se dá para ver a... Aura ou o vinho. Exatamente. Então, há uma árvore parecida aqui. Que é parecida... Qual é o nome daquela árvore? Asinhaga? Asinheiro. O asinheiro é igual a cortiça. Só que não tem cortiça. Mas tem um fruto. Dá bolota. Dá bolota. A bolota é azedo ou doce? A doce não é azedo. Não, mas... Esse não dá bolota? Esse dá bolota. Essa bolota é azeda. Exatamente. E a outra bolota é doce. Viu aí, pessoal? Então, olha aqui. Essa é a região do Ribatejo. Nós estamos ao pé do Alentejo. A 5 quilômetros do Alentejo. Esse é o Ribatejo. Eu não sou... O Ribatejo. É...